O Gondor vai vendar essa força gigantesca para a fertilidade da terra. Mas é o mundo. O ano é extremamente nervoso. É o ano em que você vai dar os nervos à flor da pele. O famoso pavio curto é um perigo na sua vida. É como eu disse, eu vou começar a recortar agora, porque vai lá vir muitas mortes bestas de Messias. Aquelas que dão uma pequena batidinha no trânsito e que saem um nervoso ali dentro e um vai estar armado. É assim que vai acontecer, porque o ano é nervoso. É um ano extremamente de pavio curto, para que todo mundo entenda a briga disso. Vizinho com vizinho, pai com filho, empregado com patrão, patrão com empregado. Só que o rumo é defensor dos oprimidos. E é aí que reside o grande perigo. Ou seja, ele não mede consequências para defender o oprimido. E quando a pessoa é oprimido, e oprimido às vezes o filho é oprimido em casa, o marido é oprimido pela mulher em casa, a esposa é oprimida pelo marido, o patrão é oprimido pelo empregado, o empregado é oprimido pelo patrão. Então é assim que funciona o mundo algum. E ele vem com toda a força defendendo quem estiver sofrendo. Ele não admite que o forte pise ou pisoteie no fraco. E aí é que reside o grande problema empírico para a humanidade, no momento de revoluções, conflitos enormes, gigantescos, portando na casa, num lado, em qualquer lugar. Principalmente, hoje o povo brasileiro, será que como ele está mesmo oprimido, se tiver, vai haver muita coisa séria. E vai acontecer. No momento que eu vou, houver uma mudança do governo, parece que o governo até, eu estou estranhando algumas coisas boas que estão acontecendo na reeleção da presidência antiga, porque mudou muito o seu ministério. Isso é bom. Eu sei que é bom. Porque a gente analisa muito. Nós somos sete mestres de urbana no país. Somos três muito atuantes. E nós cuidamos muito desse lado. Nós sabemos se mantivesse aquele mesmo ministério que tinha, era um perigo enorme no Brasil. Só que está mudando. Alguém acha que a soltou, acaba, para não oprimir o povo, mais, acaba o estado de ministérios partidários, político-partidário. Ela está fazendo o ministério de técnicos. Isso é muito bom. Eu só estou falando isso aqui para você. Já falei na racha, isso é bom, porque se continuar, mesmo que o tema que estava, não adianta. Os blackpots vão voltar para a rua, as inflações seriam enormes, não sei se não vai acontecer isso ainda. Mas eu acho que o governo que cuidar desse lado aí, deixa de ser oprimido o povo. Nós estamos sendo oprimidos muito pelos impostos muito elevados. Muito. De repente, aí também vai haver uma situação em que melhore o povo. Senão, o povo não deixa e não deixa mesmo. A coisa é muito séria. Então, tem que se policiar. Você fazendo um ritual hoje aqui, você evita esse lado negativo. e o pior ainda, eu vou falar, pode acontecer no ano que vem. Pode não, vai acontecer. É onde você vai evitar o pior do ano que vem. É a doença. Qual a doença do ano que vem? É o câncer de estômago, intestino e fígado. Essa é a pior coisa que vai acontecer no ano. Muita gente vai morrer com câncer nesses órgãos, porque é a parte fraca do exame, a do algum. É por isso que eu disse na reportagem. As previsões do ano é por adivinho? Não. É porque a gente sabe quando o orixá que vai mandar, a gente sabe onde é que está a força e onde é que está a fraqueza dele. Eu falo, o odoxócio, as doenças estão no negros inferiores. Ciático, perna, joelho, pé, todo mundo tem dor. O odoxócio. É um ano ruim para os negros inferiores. E está acontecendo, você pode sentir na própria pele. Só que isso é imunda. Essa é uma doença que não vai mais acontecer porque entra outra. que no algum é o estômago, o intestino e o fígado. Esses são os três órgãos mais fracos do mundo.